É isso galera, finalmente hoje nós vamos conseguir a Bi na nossa conta, isso mesmo, já tá a atualização no ar e eu já vou conseguir pegar a Bi Será que eu gastei muita caixa? Será que eu gastei gemas? O que será que vai acontecer? Se liga só aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte, já estamos aqui com a atualização que já saiu no Brawl Stars Já tá do lado aí, vocês estão vendo já a minha conta atualizada, tudo certinho e agora eu quero saber como é que tá essa doideira da atualização Bom, a gente já vê as mudanças aqui todas, tudo alterado, já que a galera que tá online, já os botões que estão aqui direitinho, tudo certinho, amistoso e tal Aqui a gente já vê aí os eventos, já com o evento novo, né? O evento Amigo Roubado, que a gente vai testar aqui também E é claro, eu quero saber como é que tá a questão dos Brawlers, os Brawlers novos, vamos descer aqui, ó Pronto, Brawlers a serem desbloqueados A Bi, que tá aqui pra ser desbloqueada E a Max, que tá disponível em dois dias e 17 horas do momento que eu tô gravando aqui Então, a gente já pode aí tentar pegar a Bi, né? Eu tenho aí 122 caixas comuns e 16 caixas aí um pouco melhores pra tentar, de repente, consegui-las Mas vamos ver aí, ó, tem a questão dos amigos aqui, muito legal O clube que eu tinha mostrado, o bate-papo é só, tem que criar uma equipe primeiro pra poder conversar, equipe de amigos, né? E aqui aquela questão que eu falei pra você, pode procurar um parceiro Vamos testar esse modo aqui que eu achei legal Vamos ver como ficou, porque eu não consegui testar na DevBuild na prática, né? Bom, deixa eu ver na loja o que tem aqui pra gente ver Ó, tem caixa grande grátis, tem aí oferta especial de ingressos, caixa grátis Brawler épico! 170 gemas, a gente não sabia que ele viria A galera tinha falado que não viria aí oferta pra você conseguir o novo Brawler a Bi na loja Então, é uma surpresa, porque, olha, conseguimos o Brawler épico por 170 gemas Eu tenho 484, que tinha sobrado das vezes anteriores que eu coloquei gemas Mas, pra tudo isso, você que vai comprar aí Se você quer apoiar o canal Bruno Clash, gosta do canal Bruno Clash E não quer gastar com nada pra poder apoiar, você não precisa gastar nada É só mostrar seu apoio aqui, ó Coloca aqui, Bruno Clash, insere aí o link e já tá aqui, ó Bruno Clash, apoiando o Bruno Clash E aí sim, você pode vir e comprar o que você quiser na loja Com isso, você vai ajudar o canal Bruno Clash de graça, sem gastar nada, galera Beleza? E olha, tá rolando muita promoção, inclusive desse bonézito aqui, ó Eu tenho mais um, tá aqui, ó Esse boné aqui, ó Diretamente lá do Mundial, tá aí sendo sorteado pra vocês também, beleza? Bom, então é isso, vamos lá Vamos comprar esse Brawler épico a Bi, mano Já vou conseguir a Bi E vamos ver se as caixas me deixam levar ela pro nível máximo Será que a gente consegue? Acho que é a melhor opção Vamos lá então, Brawler épico Tá valendo agora Tá gravando, produção? Tá gravando, produção? Bora lá então! 170 gemas A Bi chegou A Bi chegou Moleque Bi chegou A nova Brawler épica, mano Deixa eu ver se veio Não veio a skin ainda Tá, beleza Compramos a Bi Vamos agora pegar aqui e colocar A Bi tá ali, ó Zero Muito legal Bi Ela faz um negocinho assim, muito legal Vamos na loja e vamos pegar aí as caixas Agora a gente pega as caixas pra poder pegar Poder estrela dela, né? Poder estrela não Poder estrela Os pontos de poder dela, né? Pra poder passar ela pra um nível um pouco melhor, né? Já Como eu só tenho ela pra ganhar ponto de poder Então todas as caixas que eu abri Vem ponto de poder dela Então é muito bom Vamos abrir a caixa grande aqui Obrigado Supercell pelo presente Caixa grande é sempre bom, né? Vem bastante ponto de poder Ó, 66 já boto ela pra um nível um pouco melhor Ganhamos 3 gemas Muito bom Vamos agora lá pra nossa conta Deixa eu ver como é que tá aqui, ó Vamos abrir aqui mais algumas caixas Tem algumas caixas aqui pra abrir Vamos lá Só pontos de poder dela, ó Vem 25 Vem 30 Vem 10 Vem bastante ponto de poder 8 E a gente vai conseguindo melhorar aí Os pontos de poder com a Bi também Bom, eu vou dar uma pequena abrida aqui Vou abrir bastante caixas aqui E eu vou voltar com vocês Quando eu tiver já com ela finalizada No nível que eu conseguir chegar Vamos ver Será que eu consigo chegar no nível máximo? Eu vou continuar abrindo aqui Daqui a pouco então Pra vocês agora Então, vamos lá É isso, galera Depois de muitas caixas abertas Mas sobrou, sobrou Sobrou 6 caixas grandes aí E 40 caixas comuns Agora, acho que a gente consegue colocar ela aqui Pro nível 9 Bora lá então Colocar juntos Vamos aqui, ó Melhorar pro 2 Melhorar pro 3 Pro 4 Pro 5 Pro 6, mano Pro 7 Pro 8 E finalmente Pro nível 9 Vamos lá então Nível 9 Muito legal, né galera? Muito legal mesmo Será que a gente consegue Pegar o poder estrela dela? Vamos tentar agora, rapaziada É isso, vamos lá então Já abriu a primeira caixa aqui Um pouco com mais chance A caixa grande aqui Vamos ver se a gente consegue Nas caixas grandes Achar aqui Poder estrela Será que eu vou achar? É difícil, né galera? Tem que ter uma Eu não sei, viu? Eu não sei, viu? Ó, as caixas grandes já acabaram Agora vamos tentar achar Na caixa comum, galera Bora lá Olha galera Eu zerei minhas caixas E não veio nenhum poder estrela Da Bi Bom, vamos fazer o seguinte Eu tô aqui na loja E o que eu vou tentar fazer É comprar algumas caixas Mega caixas Pra ver se eu consigo a sorte Será que vai dar certo? Vamos lá então Primeira caixa 80 gemas Partiu Bora lá Mereço, né? 80 gemas Ah, não deu Hum, não deu nessa, hein? Deu 400 de ouro Mais uma Vamos lá, mais uma Meu Deus Será que dá certo isso daqui, mano? Bora lá, mais uma Moedas E ingresso de evento Meu Deus do céu Hum, vai dar ruim Mais uma aqui Partiu Mano do céu Bora lá Mais uma Mais uma Uh, tá passando longe, mano Meu Deus do céu Olha minhas gemas sumindo Eu só posso abrir mais uma Partiu Vamos lá então Mais uma É agora, mano É agora É agora É agora É agora Partiu Ingresso de evento Não deu, galera Não deu, galera Não deu Não pegamos aí A queridíssima O queridíssimo Poder Estrela Da Bi Mas não tem problema Vamos jogar com ela Vamos tentar aqui Jogar e mostrar como funciona Como tá E vamos ver se na Eu tenho uma impressão Que a gente só vai pegar a Bi Nesse modo Amigo roubado Então bora lá Vamos ver O que que a gente consegue Vamos testar a nova feature Vamos lá então Achamos Achamos um aí Achamos dois Bora lá então Por mim tá Eita, mano Mas os caras são gigantescos, mano Os caras são gigantescos Bom Amigo roubado Acho que tá bom Acho que tá bom Bora lá Bora lá Danilo Games Bora Ah, deixa eu testar aqui o bate-papo Deixa eu testar o bate-papo aqui com a galera Ah Oi Olha lá que legal Ah, deixa eu ver aqui Falaram que se clicar nele Dá pra sugerir um brawler Olha que legal, mano Muito legal Muito legal Vamos lá Vamos ver Deixa eu ver Valeu Boa Vamos lá então Pronto Dei o pronto aqui Já tô pronto Vamos lá então No meio do negócio o cara saiu No meio da procura o cara saiu Um dos caras, né O Nico, se não me engano E agora ele tá aqui, ó Com o outro humano O Né Boa Bati ali Bati ali Tem que segurar Tem que segurar Boa Boa Matei Boa Tem que se preparar ali Ficar segurando ali de leve Boa Joguei ali, ó A trava Beleza Dei aquela travada Ih, eles já quebraram ali Abriram caminho ali Pra poder Chegar junto Vamos, Danilo Pelo amor de Deus, Danilo Oh, meu Deus Não vai comigo, né Oh, meu Deus Opa Bateu ali Boa Bateu Boa Acho que eu peguei Ai, não peguei Não peguei Mas agora vou pegar Agora vou pegar Agora vou pegar Ai, mano Peguei Mas Ah, não Cuidado, Danilo Cuidado, Danilo Os caras estão preparados ali É só segurando Bora lá Bora ver o que vai dar Pra fazer Boa O Danilo tem que ser Mais agressivo, hein Vamos ver o que vai dar Pra fazer ali Boa Pega, pega, pega Boa Matei ali, matei ali Boa Boa GG Levamos, levamos Levamos a primeira Levamos a primeira Boa Boa Maravilha É isso mesmo Essa é a ideia Essa é a ideia Ó Resolvido, hein A primeira foi resolvida Boa Beleza Matamos ali Matamos ali Ai, vamos Vamos, vamos Vamos ficar ligeiro Vamos ficar ligeiro Bora, bora Boa Matei O segundo golpe Sempre mais forte O segundo golpe Sempre mais forte Boa Boa Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Boa Joga, joga, joga Bateu 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 Ai, ai Vamos lá, vamos lá Soltei pra frente Soltei pra frente Ai, mano Nossa, mano Meu amigo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Boa Mais um Beleza, matamos Ai Nossa, conseguimos levar Quem foi o cara que levou? Mano GG Eu não sei se foi o Ness Se foi o Danilo Mas deu bom, cara Deu bom demais Bora mais uma lá Com a Bi, mano Vamos lá então Mais uma partida com a Bi Utilizando aí Jogando junto com o Danilo Games BR E aí vem um aleatório O Clisma Vamos ver Vamos ver o que vai rolar Vamos lá Partiu aí Vamos dar aquele dano O segundo é mais forte Tem que ficar ligeiro Ó Boa Boa Aê, beleza Tá bom Tá bom Opa Opa Tem que ficar ligeiro Ele quebrou tudo Boa Ai, caraca Eu pensei que ia matar É que era o primeiro golpe Não era o segundo ainda Boa Ai, pensei que ia Ah, vamos bater aqui Boa Ah, era só mais um Mano Era só mais um Boa Boa Matei 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 Beleza Fazer a pressão aqui de leve Beleza Resolvido ali Boa Travei Ai, aí pulou Boa Matei Matei Boa Matei Ai, matei Mas morri Se eu tivesse ficado vivo Eu conseguiria Pegar ali Ir lá e pegar o presente de novo Vamos lá Vamos lá que vai dar certo Vamos lá que vai dar certo Vamos pra cima Vamos lá Deixei ele mais lerdo Boa Peguei ali Dei um dano Boa Beleza Peguei Opa Peguei a outra também Boa Peguei Deixei mais lerdo Deixei mais lerdo Agora é só matar Boa, mano Perfeito Se conseguir pegar ali o presentão Já é GG, hein Boa Boa Beleza Mais um Mais um Ai, boa Tá bom, tá bom Ih, o cara errou a ult O cara errou a ult Chuta pra frente Chuta pra frente Boa Beleza Conseguiu chutar pra frente Matou o primo Vamos ver Vamos ver Boa 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 Boa, mano Boa, mano Boa Matamos ele também Boa, mano Boa, mano Boa Nossa Mais um Ah, moleque Tô zica com ela, hein Ó Só tentando adivinhar A frente Opa Ó, batei Boa Falei só tentando adivinhar Onde ele vai tá Opa Ah, quase Boa Opa Pegamos Batemos Boa Boa Opa Boa Aê, moleque Nossa Tô monstro Tô monstro, mano Ai, agora não deu, hein Opa, opa Peraí, peraí Ih, matou Ah, mas tá bom, galera Ganhamos mais uma, mano É isso A Bi E dois craques, hein Dois craques Show de bola, mano Olha lá Duas vitórias Dezesseis Dezesseis trofeuzitos E é isso Conseguimos com a Bi Jogar lindo, hein Muito top Muito obrigado A Danilo Games BR Que participou do vídeo aqui Valeu mesmo, de coração Deixa eu mandar aqui até um Uma Um emotezinho pra ele Top demais E só não tem como eu falar Que tô gravando Mas é isso Obrigado, Danilo Depois você vai ver Tamo junto, mano Então é isso, galera Conseguimos a Bi Mas Não tá no nível Nível com Poder de Estrela Mas a gente consegue Aí no meio do caminho Tamo junto, galera É nóis Falou Fui Tchau, tchau 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 Tchau